Música Ei gente boa, estou aqui para falar um pouquinho da minha quarentena a pedido da Júlia e a pedido do João Marcos e da Van, instrumentos musicais pessoas que eu tenho com muito carinho no coração eu continuo dando as aulas, as aulas online como é óbvio por causa do momento terças, quartas e quintas eu dou aulas de harmonia, de improvisação e de guitarra e violão, isso não parou graças a Deus porque é uma forma que eu tenho de permanecer junto com quem ama a música com quem leva a sério a música, com quem ama essa arte além disso eu participei de dois encontros, duas lives uma de um festival do meu amigo Joab Reis chamado Entre e Ouça um festival que muita gente legal participou reuniu horas e horas de música e foi um privilégio gigante fazer parte e outra live falando sobre harmonia, sobretudo sobre harmonia que também com participações interessantes, de gente boa e de gente interessada mesmo em música me alegrou bastante também curiosamente não estou numa fase de compor apesar que eu compreendo mesmo que a música não é uma faceta de mim a música é uma expressão do todo então eu estou muito mais compondo outras áreas do meu ser então eu estou muito acompanhado de filosofia, muito acompanhado de poesia muito acompanhado de psicanálise e acredito que apesar de não ter uma ação direta, sonora, nesse instante uma hora ou outra isso vai vazar, eclodir e com certeza vai influenciar nas minhas escolhas sonoras então é isso, estou dando as aulas estou fazendo as lives estou aqui com vocês compartilhando por incrível que pareça as lives é o que tem mais aquecido meu coração não substitui nunca a presença e para mim nunca vai substituir o calor da presença nunca isso não tem chance isso é inegociável mas que bom que a gente tem esse mecanismo para poder trocar de alguma forma essa energia um beijo para todos e continuem firmes continuemos, né? firmes e com coragem para pegar esse cara invisível que quer nos matar beijo, tchau, tchau